Aí apareceu o David, foi buscar a bola o David lá no meio campo. Toca com o Negeba. Em velocidade, passa pelo marcador, joga pra área, tentou devolver pro David. Ronaldinho Gaúcho emendou! GOOOOOOOL! E que golaço do Ronaldinho! Aos 21 minutos do segundo tempo, o Flamengo empata no Engenhão. Pegou bonito na bola o Gaúcho. Dominou e tirou totalmente do alcance do goleiro Renan Ribeiro. Por outro ângulo, Ronaldinho Gaúcho deixa tudo igual. Um para o Flamengo, um para o Atlético no Engenhão.